Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos trabalhar um pouquinho com prismas, isso, mais especificamente, aplicar nosso conhecimento nos prismas para resolvermos diversas abordagens. Por exemplo, nesta questão, ele me dá aí uma tenda formada de lona, me dá a área total dessa tenda, a área total de lona, disse a parte da frente, a parte de trás, as laterais, o teto, ou seja, a área total. Ele me diz que é 252 metros quadrados e aí pede para calcular esse valor de x aqui. Beleza. Paralepípedo, ele possui bases poligonais paralelas. Então, eu tenho essa base aqui e posso simplesmente tentar visualizar a outra parte aqui. Mais ou menos aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, se ele me deu a área total, se ele me deu a área total, eu vou ter que calcular, tentar expressar aqui o que é que nós temos de área nesta figurinha aqui. observa que essa figurinha aqui é um trapézio. Concorda comigo? Base maior 7, base menor é x, que é essa medida aqui. E a altura, essa altura aqui, basta você entender que eu tenho aqui essa altura aqui. Ora, se eu tenho aqui formando um triângulo isósceles, por que isósceles? Porque eu tenho 5 de um lado, 5 do outro, ou seja, os dois lados com medidas iguais, esse segmento que sai do vértice, a base, está certo? Ele é vicetriz, ele é altura, e ele é mediana. Então, este segmento aqui dividiu, a base aqui em dois segmentos de mesma medida, ou seja, 3 e 3. Então, eu vou só para não carregar muita figura, virar aqui e colocar aqui, 3 e 3. Então, eu tenho base maior, base menor, e a altura que é 3. Então, já tenho aqui, quantos trapézios igual a esse eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Beleza? Eu tenho 4 trapézios, então, eu posso dizer que a área total vai ser obtida pelo produto, quatro vezes a área do trapézio, que eu vou chamar TZ, mais, eu tenho esse retângulo aqui, gente, beleza? Que ele é idêntico a esse que está aqui atrás. que ele é idêntico a esse que está aqui atrás. Então, a área de, duas vezes, a área de um retângulo, vamos usar R minúsculo, porque aqui eu vou ter, ó, mais dois retângulos maiores, que é esse aqui, ó, de um lado, e vou ter aqui do outro. Beleza? Então, mais duas vezes a área de um retângulo maior. Beleza? Para calcular tudo isso aí, me deixe apagar aqui, para esse aqui não ficar tão carregado assim, para que a gente possa calcular melhor. Eu já sei que aqui é 3, aqui é 3, e aqui eu tenho a área do trapézio. Então, quem é essa área do trapézio? Ora, a área desse trapézio aqui vai ser igual a base maior, no caso, 7, mais a base menor, que é X, vezes a altura, que é 3, tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Tranquilo. A área desse retângulo menor, a área do retângulo menor, fora, a área de um retângulo é simplesmente base vezes a altura. Como a altura é X, vamos ficar com 12 vezes X. E a área do retângulo maior, fora, base vezes a altura, 12, vezes 5. Aqui, 60, né? 60 metros quadrados. Então, vamos calcular a área total. A área total, tu sabe quanto é? 2,5,2, que é igual a 4 vezes quem? 4 vezes a área do trapézio, que é 7, mais X, vezes 3, sobre 2, mais 2 vezes a área do retângulo menor. A área do retângulo menor é 12X, vezes 2, 24X, mais 2 vezes a área do retângulo maior. Quem é a área do retângulo maior? 60, 2 vezes 60, 120. Bom, vamos tentar resolver isso aqui. Primeiro, para eliminar esse 2 aqui, a gente pode simplesmente, 4 dividido por 2, ficou 2, já eliminou esse 2 aí, e eu posso dizer que 2,5,2, 252, vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes quem? 7 mais X. E aí, mais 24X, mais 120. 252, vai ser igual a 6 vezes 7, 42, mais 6 vezes X, 6X, mais 24X, mais 120. E aí, eu tenho uma expressão do primeiro grau, quem tem a variável de um lado, quem tem a variável vai para o outro, eu vou preferir deixar, 6X mais 24X, no segundo mesmo da expressão, mas observe, você tem 42, mais 120, que dá um total de 162, não é isso? Então, 2, 5, 2, menos, que vai passar para cá, 162, igual a 6X mais 24X, 30X. Ora, 252, menos 162, basta você subtrair isso aí, você vai encontrar exatamente 90, então, 90, igual a 30X. 90X. Obviamente, 30 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, 90, dividido por 30, 3. 3 o que? Metros. Então, qual é a medida, né, da altura dessa tenda? 3 metros, alternativa, letra A. observa, uma questão que envolve nossos conhecimentos de prisma, como calcular a área, está certo? Estamos aplicando os conhecimentos que temos de prisma a diversas aplicações. Ok? Um forte abraço, até a próxima. Tchau.